A Fábrica de Brinquedos da Vovó Oi, sejam bem-vindos à Fábrica de Brinquedos da Vovó Vocês gostam de jogar no fliperama? Então vamos fazer um? Ai, meus filhos adoravam Era entrar num shopping e eles queriam ir lá jogar no fliperama E a gente, às vezes, tá em casa, tá sozinho, tá chovendo e tal, não dá pra ir A gente pode fazer um em casa Se você tiver caixotes e esse tipo de rolo que vem dentro do rolo de papel laminado Ou do papel toalha, também isso ajuda, mas você pode usar outra coisa também, tá? A imaginação é o limite, mas o importante é a gente se divertir e ser muito criativo Até mais, vamos brincar de fliperama Basicamente vamos precisar de duas caixas grandes Ou então uma maior ainda E aí a gente junta essas duas pra fazer um bom tamanho de fliperama E colamos um gol Depois a gente recorta dois orifícios nas laterais Para colocarmos nela os bastões com os quais nós vamos jogar Que no caso serão rolos de papel laminado Que são muito bons pra isso Aí depois vamos começar a colocar os obstáculos E aí com outras caixas quaisquer presas Com asquelas bailarinas Porque assim elas podem gerar E também podemos colocar outros obstáculos colados Para dificultar o jogo A gente tem que ter uma bolinha, claro, né? Na parte de baixo Vamos colar uma caixa Para que fique um pouco mais alto de um lado do que do outro Porque senão não tem graça E aí, tá vendo? Um lado ou o lado do gol tá mais alto E o outro lado mais baixo Aí é jogar E aí E aí E aí E aí